Difícil, porque se vai pra justiça, não é tão justo assim. Se vem pra uma comissão parlamentar de inquérito, também não são tão justos assim, fica difícil. Agora, pra finalizar, eu não tô entendendo também a narrativa que está se criando. O governo vem e diz, o alto comando não compactuou. Cria-se a narrativa de que Bolsonaro queria, mas o alto comando não compactuou. Então, o corpo ali do exército não compactuou com oito de janeiro. Quem é que daria o golpe no oito de janeiro? Porque, sei lá, não tinha o apoio do legislativo. Então, o legislativo não ia tomar o poder. Não tinha o apoio do STF. Não ia termos um semipresidencialismo com interferência do STF, como foi dito em uma palestra internacional. Não tínhamos o apoio do executivo contra os outros dois poderes. E nem tínhamos o apoio do exército. O que é que nós tínhamos? E quando eu falo nós, eu tô falando aqui como se fosse um daqueles manifestantes que estavam lá. Desesperados. Eles iam dar o golpe ao lado de quem? O que é que eles iam fazer? Entraram, invadiram. E aí? Senhor presidente, até pra uma melhor condução, e aqui vai uma fala mesmo direcionada pra vossa excelência. Quando for falar pra imprensa, é uma sugestão, um pedido na verdade. Quando for falar pra imprensa, não chame os manifestantes de golpistas. Essa CPMI é que é pra apurar o que aconteceu. E quando o senhor chama de golpistas, aqueles que estavam se manifestando, parece que já temos um relatório final e uma decisão do que aconteceu. Ou então, se quiser falar, aqueles prováveis golpistas. Já acabou o tempo, presidente. Obrigado, senhor presidente.